2017 chegou e para comemorar o novo ano, nada melhor que estar com os amigos. Dia 31 de dezembro, no Clube Náutico Tapense, tem Réveillon 2017. Pois é a peça na casa, só eu e você. Nós estamos aqui com o diretor administrativo da Corsã, Marcos Vinícius, que poderá em breve trazer uma boa notícia para a TAPS, Marcos, com essa questão do prédio lá na Corlac, que pelo que a gente viu nos últimos dias aí, vai ser repassado à prefeitura com o objetivo de ceder os bombeiros, é isso? É verdade. Na segunda metade dos anos 90, a Corlac acabou sendo incorporada ao patrimônio da Corsã. Então, muitos municípios, como o caso de TAPS, os imóveis que serviam à companhia rio-grandense de laticínios, acabou se tornando parte do patrimônio da companhia rio-grandense de saneamento, mesmo com a extinção. Aqui em TAPS, a Corlac, o espaço da Corlac foi cedido para uma cooperativa local, que atuou durante algum tempo, e que por problemas econômicos não conseguiu continuar operando e trabalhando da maneira que esperava. Esse imóvel está vazio desde o final do ano de 2014, e justiça seja feita. A Lagoa TV nos alertou dessa questão, tão logo nós tivemos a oportunidade de assumir na Corsã, questionando sobre o destino, a utilização daquele espaço. É um espaço extremamente interessante, no centro da cidade, na entrada de TAPS, que tem uma área, se eu não me engano, de 80 por 80, mais ou menos, o espaço do terreno, e um prédio vazio. E, por outro lado, muitas instituições de relevância social para TAPS estavam sem espaço adequado para trabalhar. Mais especificamente, nós estamos falando do grupamento de bombeiros voluntários de TAPS, que estão hoje trabalhando num espaço pequeno, com condições precárias de trabalho, e que não tem como continuar ali. A partir desse alerta, vamos dizer assim, desse toque que foi nos passado pela Lagoa TV, nós começamos as tratativas com o grupamento de bombeiros voluntários aqui, conversamos já com o comércio de TAPS, que também é preocupado com a questão da segurança das pessoas, das famílias, dos seus próprios empreendimentos. E estamos ajustando agora, junto com a Prefeitura Municipal, a cedência dessa área, que é um prédio grande, um prédio, não vou dizer um prédio em condições, 100% em condições, porque ele está há bastante tempo fechado e foi construído para uma outra finalidade, mas um prédio em condições muito melhores, muito superior, a que os bombeiros hoje têm. Nós vamos fazer essa cedência formal à Prefeitura de TAPS, por ser um organismo público, que tem todas as prerrogativas para isso, e a Prefeitura de TAPS irá subconceder ao grupamento de bombeiros voluntários e para as forças de segurança. Há também uma possibilidade, uma discussão que nós estamos fazendo de receber naquele espaço a Brigada Militar, que hoje também está num espaço locado, pequeno para o número de policiais que se espera receber aqui em TAPS a partir de 2017, mas a finalidade muito básica, muito simples é essa, é poder dar um destino adequado àquele imóvel, que seja utilizado com finalidade pública, com finalidade social, e que ao mesmo tempo a gente possa ceder a uma instituição séria, organizada, trabalhadora e batalhadora, como é o caso dos bombeiros voluntários. Então nós estamos caminhando nesse sentido, espero que já no início de 2017 a gente possa estar aqui, quem sabe na Lagoa TV, vocês lá no imóvel, fazendo a cobertura da entrega das chaves. E começar, juntamente, uma campanha de mobilização com o comércio, com o poder público, com as pessoas de TAPS, para que a gente possa fazer algumas adequações naquele prédio que venham poder receber com conforto, com segurança, as pessoas que estão prestando serviço de segurança para a população tapense e região. Vale ressaltar que o trabalho desses bombeiros são voluntários, e eles não recebem absolutamente nada, eles são totalmente voluntários para estar prestando esse serviço em TAPS. Por isso, a gente agradece principalmente ao Marcos e também à Corsã por essa possibilidade de ceder um espaço melhor para os bombeiros. Muito obrigado, eu agradeço. Eu digo, para a presta justiça é a verdade, essa foi uma ação, uma iniciativa, pontapé inicial partiu aqui desse estúdio, através da Lagoa TV, no sentido realmente de buscar apoiar esse grupo de bombeiros voluntários, são pessoas abnegadas que estão lutando por essa cidade, e que, felizmente, as coisas estão caminhando nesse sentido. Estamos muito felizes de poder contribuir com o município, com a segurança do município e com a segurança da região. E nós esperamos em breve poder dar essa notícia positiva dessa cedência desse prédio para os bombeiros voluntários. Legenda Adriana Zanotto